Fala, galera do YouTube! Está começando mais um Café com Arquitetura. Peguem seus cafés, hoje sem café. Cadê o café? Vamos fazer a mágica. Agora sim, solta a vinheta! Pessoal, hoje a gente tem um assunto quentíssimo pra vocês, mas antes de mais nada, vamos começar esse vídeo agradecendo aos nossos patrocinadores do canal. É isso aí! O primeiro vocês estão vendo aqui, a Favorita Cerrado, aqui na cidade de Sorocaba. Temos também a Luminária, nossa fornecedora de iluminação e decorativos de iluminação. Em Jundiaí, a construtora MR2. A Rena, estruturas metálicas. A Bela Casa, piso e revestimentos. A Living Concept, nossa fornecedora de móveis e decoração. E a Intersecta, automação e placas solares. E hoje a gente vai falar de um tema, e especificamente sobre um desses fornecedores que estão patrocinando o canal, que é a Luminária, essa loja de iluminação que fica aqui em Sorocaba. E o assunto de hoje é... LED! Iluminação de LED. É claro que a gente não é especialista em LED, mas a gente vai falar os usos corriqueiros aqui dentro do escritório, como que a gente usa cada tipo de iluminação, e todas as infinitas possibilidades que o LED trouxe para o mercado da construção civil. Quando o LED veio para o Brasil, a tecnologia ainda não era muito avançada. Então a gente tinha aquelas lâmpadas que eram muito parecidas com as lâmpadas convencionais. E o LED veio também de uma forma que iniciou na parte de decoração do forro de gesso, com a fita de LED, onde nós começamos a fazer sancas e conseguir algumas iluminações diferenciadas, tanto na parte de formato no forro de gesso, como também na coloração, porque ele tinha a fita LED RGB. Depois, com o tempo, o LED foi criando uma demanda muito alta aqui no nosso país, e as empresas começaram a desenvolver tecnologias, tanto na parte eletrônica como na parte do design, que hoje a gente vê muitas coisas diferentes, e a gente vai falar um pouquinho para você sobre essas aplicações que nós estamos utilizando nos nossos projetos. Quando a gente fala em iluminação, a gente tem que lembrar que aqui no escritório a gente compreende a iluminação em dois pontos principais. A iluminação geral, que é a iluminação de trabalho, e a iluminação decorativa. Como o Gui estava explicando, quando a gente começou a trabalhar com LED, que ele veio para o Brasil, era muito limitada as possibilidades de design que ele podia criar. Hoje em dia, a gente tem infinitas possibilidades, então os mesmos efeitos de iluminação, que antigamente eram feitos com aquela lâmpada quente, adicróica, hoje em dia o LED também tem os mesmos fachos de iluminação, com várias possibilidades. O LED também proporcionou um design muito sofisticado. Ele ajudou muito também, não só na parte da instalação no forro de gesso, por uma facilidade hoje dos materiais, também ele facilitou no controle da iluminação, numa mescla hoje de um branco quente com um branco frio. Então a gente consegue hoje ter ambientes mais comerciais, trazendo iluminações com poucos pontos de luz, e a gente consegue criar um ambiente muito claro quando é necessário, e alguns ambientes também mais aconchegantes, com cores mais amarelas. Um fator muito determinante para o LED foi a dimerização. Quando o LED veio para o Brasil, não existia o dimer nele, e era muito estranho, porque a gente precisava dimerizar alguns ambientes, e o LED não fazia parte. Hoje a gente tem o dimer do LED, e a gente consegue fazer aquele ambiente mais clarinho, e ter uma luz mais econômica, e também ecológica. É, o LED tem esse apelo ecológico, ele gasta muito menos energia para fazer uma quantidade de iluminação bastante grande. Lembrando sempre que a quantidade de iluminação que uma lâmpada produz não depende do tamanho dela, e sim da potência que ela tem. Isso tudo deve ser calculado junto com um fornecedor específico de iluminação, que no nosso caso é a luminária. Bom, muitos clientes nos perguntam qual é a melhor iluminação, se é a branca, o branco frio, né? Ou se é o branco quente, que é aquela iluminação amarelada. Aqui no escritório, uma particularidade nossa, a gente gosta de mesclar as duas. Por quê? Porque quando você mescla o branco frio e o branco quente, você tem uma iluminação mais difusa, parecida com a iluminação do sol, e você consegue enxergar as cores mais reais. Então, para a iluminação de trabalho, que são aquelas iluminações centrais, que a gente geralmente faz com plafons, com placas de LED, que são aquelas quadradas ou retangulares, a gente usa a iluminação branca. Quando a gente fala das iluminações decorativas, a gente aí sim vai pensar nas iluminações quentes, amarelas, né? E aí você tem uma intensidade desse branco quente, que vai desde o branco até o bem amarelado, a depender de cada potência de lâmpada. Quando a gente pensa nas decorativas, aí as possibilidades são infinitas, né? Como o Gui comentou também no início, logo no começo do advento do LED aqui no Brasil, a gente tinha as fitas de LED, que ainda eram com uma tecnologia muito simples. Hoje em dia a gente tem fitas de LED superpotentes, que fazem a iluminação bem forte, né? Então depende de cada caso, de cada necessidade. A gente também tem os pendentes, as dicróicas de LED, as R30, R50, par 20, tem um monte de tipo de luminária. Eu acho que vocês devem estar se perguntando e preocupados como que a gente resolve a questão da iluminação amarela e branca, que é a branco fria e a branca branco quente, na parte estética do forro de gesso. Como que isso vai ficar uma luz amarela e uma luz branca? Fiquem tranquilos, porque a arquitetura, o design, resolve tudo isso. Aqui no nosso escritório a gente tem a parente, a branco fria, que ela fica em cima das nossas mesas, e na frente nós temos o branco quente, que são duas faixas. O que acontece? A gente fez isso propositalmente para destacar as faixas amarelas. A gente quis isso. E aqui no canto, por exemplo, a gente tem um pendente com a lâmpada de LED de filamento. Então imita aquela lâmpada antiga de filamento decorativa. Amarela também. Dimerizável, é verdade. E também, gente, para quem não quer ter essa diferença no forro de gesso, das tonalidades, existem maneiras também. Por exemplo, em uma bancada de trabalho da outra sala do nosso escritório, a gente colocou a parte branca na sanca, e fica embutida a iluminação branca, e a quente nos spots. Então a gente consegue mesclar essa iluminação sem que você perceba que tem uma variação de tonalidade. Então, assim, não se preocupem. Hoje em dia também no mercado nós temos lâmpadas que fazem essa mescla também. E lembrando que o mercado está se atualizando cada vez mais. Dá para vocês perceberem que nossas fachadas estamos usando muito LED linear, muito spot retangular, que realmente está em alta. Quando o LED começou a fazer os plafons, eles eram quadrados, e hoje a gente está extrapolando isso na parte do retangular, na parte clean das fitas, dos lineares. E isso é o que vai deixar a sua casa mais atual. Bom, o LED também nos permitiu avançar com a iluminação, não somente no teto, mas também nas paredes, e nos pisos, e nos móveis. Vai depender sempre de um bom projeto de arquitetura, e de interiores, para que a gente consiga pensar nessa iluminação também como um elemento de decoração. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E semana que vem tem mais. Tem mais. Sigam a gente também no Instagram, caso vocês estejam vendo esse vídeo no YouTube. E se vocês estão vendo pelo Instagram, segue a gente aqui no YouTube, por favor. Se inscreva, indique para um amigo se gostaram, deixem seu like, e muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?